Olha, deixa eu mandar um recado pra esse prefeitinho de Maranguape. Esse prefeitinho que tá aí só pra enfeitar o nosso município e dizer que tem prefeito. Nesse momento que se combate esse vírus, a gente tem um furacão na nossa cidade. Onde você tem a maior facilidade de se contaminar. Mas pela hipocrisia, pela falsa quarentena que está existindo aqui, só uma quarentena de aparência, pra dizer que esse prefeito tá preocupado com o cidadão Maranguape. Tá se fechando o comércio externo aberto nas laterais do mercado. Onde as pessoas estão vendendo seu milho, seu peixe, seu pão. E aí, eu não tô dizendo que não se deve se fechar o comércio pra proteger as pessoas. Tudo bem, mas nós não podemos ser hipócrita. É muito mais fácil você ser contaminado do furacão, onde não tem tanta ventilação. Onde o espaço é fechado e você se fica se acotovelando com um e com o outro. Minha gente, é só raciocinar. Olha como é falso, como é mentiroso. As pessoas vão lá, os fiscais da prefeitura, os policiais que estão fazendo a sua obrigação. Não tô sendo contra os policiais. Até já conversando com alguns policiais, eles concordaram comigo. É sim uma falsa quarentena. Então, o que é que acontece? O mercado lá tá cheio de gente. Um espaço lotado, sem tanta... Não tem tanta ventilação como tem no espaço externo. E o que é que acontece? Não tão preocupado com lá no mercado não. Sabe por quê? Porque é um problema político. Agora, aqueles que estão vendendo externamente, estão sendo prejudicados e dando assim um volume de comércio maior ainda. Porque poderia deixar aberto, aí as pessoas teriam a opção de ir ou lá dentro do mercado ou fora do mercado. Eu, na minha consciência e inteligência, eu preferiria comprar uma verdura na calçada do mercado, na parte externa, do que a interna. Porque é muito mais ventilada, tem menos pessoas. Aí, vai os funcionários da prefeitura, fecha os comércios externos, pra aparentar que o prefeito tá preocupado com esse vírus, com a população. Minha gente, cai na real. Esse prefeito é uma falsidade. Esse prefeito não tá preocupado. Se não tá preocupado, é burro o suficiente que isso tá errado. Então, prefeitinho, prefeitinho hipócrita que tá fazendo essa quarentena de aparência. Vê se tu toma consciência e faz a coisa como deve ser feita. Como? Ou a verdadeira quarentena, ou não tem quarentena. Agora, não dá pra população aguentar ou aceitar essas coisas assim, não, que ninguém é burro nem é avestado. Por favor, prefeitinho, ouviu o que eu disse? Raciocina. Aqui não é só um papo de oposição, não. É um papo de indignação com o que tá sendo feito com a população, tá bom?